Pinheiros é um dos bairros mais efervescentes da cidade, onde sempre tem um monte de coisa acontecendo, lugares descolados, lugares como esse, a Praça Matheus Grou, mantida pela Associação de Moradores. E não tem nada que é tão a cara de Pinheiros quanto um prédio. Um prédio baixinho, três andares, sem portaria, sem elevador, onde a vida é um pouco mais tranquila, mas mesmo assim super descolada. E é num prédio desse que a gente tem um apartamento que é pura fofura. Eu vou levar vocês lá em cima pra conhecer. Gente, apartamento em prédio não quer dizer apartamentinho. Olha isso aqui, essa sala. Super espaçosa, aqui são 86 metros quadrados. Pé direito alto, três janelas, tem uma janela aqui atrás, tem uma janela ali, tem outra janela ali no corredor de acesso. Super iluminada, muito bem ventilada. Extremamente flexível pra você usar e criar vários espaços por aqui. Aqui atrás está a cozinha. Essa parede pode ser retirada se você for aqueles que gostam da cozinha integrada. Aliás, vamos dar uma olhada nessa cozinha. Uma cozinha super gostosa. Espaçosa. Pé direito alto, gente. Espaço pra armário, pra tudo quanto é lado. E uma coisa que é sempre bacana, janela. Que dá uma ventilação legal. Aqui tem a bancada, a parede que se você quiser tirar, você pode tirar. E uma lavanderia anexa muito boa. Olha esse sol, essa luz que está entrando, que seca tudo, cabe tudo. Tem um banheiro de suporte aqui. É bacana. Dois quartos e a gente vai conhecer eles agora. Dois quartos e esse é o primeiro deles. Aqui do lado tem um outro bem parecido em termos de tamanho. Que se você não quiser ou não precisar dele, você pode integrar com a sala e deixar a sala ainda mais bacana. Se você quiser fazer uma suíte, tem um banheirão aqui do lado. Se você quiser manter os dois quartos e precisa de um segundo banheiro, tem um espaço pra fazer isso. Aliás, os proprietários têm um projeto já pronto pra dar essa reconfigurada nesses espaços aqui. E deixar o apartamento ainda mais legal. Uma coisa que me deixou super surpreso com relação a esse condomínio, o custo fixo é baixíssimo, gente. R$500,00 por mês e nesse valor está incluso limpeza uma vez por semana. Onde você vai encontrar um negócio desse só aqui em Pinheiros mesmo, nessa localização super legal. Nesse apartamento que já está fofinho, pode ficar ainda mais bacana com o seu toque. Só chamar a Renata, pedir pra ela pra vir aqui conhecer. Legenda Adriana Zanotto